Olá, meu nome é Juliana Matos e hoje irei apresentar para vocês um novo projeto do canal, chamado A Mulher na Bíblia. O projeto Mulher na Bíblia consiste em um estudo relativamente aprofundado sobre as mulheres da Bíblia, então em cada vídeo eu realizarei um breve estudo, uma breve análise sobre cada mulher na Bíblia. Este projeto surgiu de uma insatisfação pessoal a mim em relação à interpretação que as pessoas geralmente fazem em relação a essas mulheres. A Bíblia foi escrita por homens, porque na época as mulheres não eram alfabetizadas, em sua grande maioria talvez era uma exceção se existia alguma mulher que sabia ler e escrever. Então, devido a isso, os homens escreveram a Bíblia. Entretanto, ao longo da história, esta Bíblia foi interpretada por homens e atualmente, infelizmente, são homens que também analisam, são homens que a estudam e interpretam para as mulheres. Então, a história legitimou essa análise masculina da Bíblia e, por vezes, machista. Então, eu convido que nós sejamos mulheres bereanas. A Bíblia fala do cristão bereano. O que é o cristão bereano? É aquele cristão que estuda ativamente a Bíblia e, com frequência, para que, quando ele ouvir, ele saiba questionar e que ele saiba discursar também do modo correto. Então, aquilo que nós sempre escutamos sobre a posição da mulher na igreja e na sociedade, será que realmente existe base bíblica para isso? Ou será que é uma análise deturpada do que o Senhor nos mandou? Ou uma análise sem contexto? Então, eu convido a todos para fazer este estudo comigo das mulheres da Bíblia, que não são tantas, então, não será um estudo cansativo ou até mesmo longo, e para que nós possamos realmente estudar e analisar sobre isso. Então, algum dos pontos que eu buscarei tratar ao longo deste estudo é a questão se a mulher pode ou não ser sacerdotisa, a questão da submissão da mulher ao homem e outras questões que, infelizmente, devido a uma leitura sem contexto, acabam trazendo uma leitura machista para a Bíblia. Como, por exemplo, o fato das mulheres, na época da Bíblia, não poderem ter o cabelo curto. A Bíblia afirma que era desonroso. Entretanto, se a pessoa não analisa isso contextualizadamente, ela vai gerar uma heresia. Por que as mulheres não poderiam ter o cabelo curto? Porque, na época, as prostitutas que possuíam este cabelo curto, então, era como se fosse uma marca. As mulheres, elas já eram rotuladas como prostituta. Então, se hoje a prostituição é amplamente criticada e acaba denegrindo socialmente a pessoa, a pessoa acaba sendo segregada, imagina naquela época. Então, não é porque seria desonrosa a mulher ter cabelo curto, propriamente dito. Era desonrosa porque ela seria associada a uma prostituta. Então, se este ponto, que é aparentemente tão simples, analisado fora do contexto, hoje em dia traz tantas divergências, imagina outras questões que são mais complexas. Outro ponto que eu desejo elucidar é porque, quando nós ouvimos sobre Sarah, Débora, Esther, Ruth, Raquel, geralmente nós ouvimos sobre essas mulheres e culto para mulheres. E eu fui parar para pensar e isso foi muito recorrente ao longo da minha vida. Eu não ouço, geralmente, essas mulheres como exemplo para cultos em que existe uma população masculina, e que existe uma população mista. Entretanto, nós ouvimos sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre Lucas, sobre Mateus, em diversos cultos. Não existe uma restrição para isso. Então, nos faz pensar. Então, mulher só é exemplo para outra mulher e os homens possuem uma conjunta que devem ser a exemplo de todos. Mas o que foi a força motriz realmente para eu criar este projeto? Eu estava estudando um pouco mais sobre Débora, uma mulher da Bíblia, que era juíza, e li o texto bíblico. E eu fui aprofundar um pouco mais na internet, eu encontrei um site destinado a mulheres, e escrito por outras mulheres. E esse site afirmava que Débora somente foi escolhida como juíza, porque na época os homens estavam tão corrompidos, e não existia nenhum outro homem que poderia assumir essa função. Aquilo me deixou muito indignada, porque para mim Deus não escolheu Débora por falta de opção. De modo algum, Deus escolheu Débora porque ela tinha capacidade para aquilo, porque ela tinha algo diferente em relação às demais pessoas. Sim, os homens naquela época estavam realmente corrompidos, eles estavam em um período de muito distanciamento de Deus. Entretanto, você afirmar isso, você tira toda a honra que Deus concedeu a Débora. Então, isso foi um ponto que me deixou muito indignada, e é por isso que Débora será a primeira mulher com a qual nós realizaremos esse estudo. A sua história está no livro de juízes, então eu convido você para estudar juntamente comigo sobre Débora, para que em um vídeo, ou em breve, nós possamos dialogar juntos sobre a vida dessa mulher, e como ela se inseriu como sujeito de direito, um sujeito autônomo, na realidade em que ela foi colocada por Deus, e se realmente ela foi colocada lá, porque ela tinha capacidade para isso ou porque não tinha opção melhor. Então, eu convido vocês a fazerem esses questionamentos juntamente comigo, não somente as mulheres, mas é claro também os homens. Entretanto, eu faço um convite especial para as mulheres, porque existe uma teoria dentro do direito, através do novo funcionalismo latino-americano, que afirma que o indivíduo deve ser sujeito da sua própria história. Ou seja, nós devemos fazer a nossa história, nós devemos lutar para nós sermos emancipadas e podermos lutar. E o indivíduo, ele só é sujeito autônomo, realmente, quando ele tem o poder do discurso, e quando esse discurso é legitimado. Então, eu convido a vocês para que nós possamos estudar juntas e juntos sobre essas mulheres, para que nós possamos construir uma história diferente para as mulheres, uma história em que elas não são subjugadas, em que elas não são submodernizadas por ninguém. E que a Bíblia, que é um instrumento de Deus em nossas vidas, não possa ser utilizado com essa finalidade. Então, se você gostou deste projeto, não deixe de participar e, se possível, ler sobre essas mulheres. Como eu disse, não existe, não são textos longos na Bíblia sobre a vida dessas mulheres. Você encontrará facilmente na internet os pontos, que ponto da Bíblia é tratado sobre a história dessas mulheres. E se você gostou do vídeo, também, não deixe de curtir, compartilhar, favoritar. e, se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Obrigada e até mais! E se você gostou do vídeo, também, E se você gostou do vídeo, também, , are you?